E aí galera, bem-vindo ao canal Polisabe, eu vou estar gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como colocar a senha em uma pasta do seu computador e aumentar a privacidade sobre seus arquivos, tranquilo? Então vou estar fazendo aqui o demonstrativo, mostrando passo a passo e até mesmo executando ali para abrir uma pasta com senha aqui nesse vídeo, tranquilo? Então basicamente ali você vai abrir o Google, o link para baixar o programa vai estar na descrição do vídeo, porém aqui nesse passo a passo você também consegue acompanhar como fazer o download e instalar esse programa, beleza? Então coloquei lá em cima Full Dialog e fui no link do baixo aqui, os outros links que aparecem primeiro, aparecem em cima, são programas com a mesma finalidade, porém são programas que depois de um mês você vai ter que pagar para utilizar. Já esse programa não, ele é um programa leve, baixo e que não vai precisar renovar a assinatura nem nada parecido, por quê? Porque é um programa ali bem funcional e prático, então comecei a fazer o download, cliquei para fazer o download e logo ele já baixou e já vou estar fazendo a instalação aqui junto com vocês o passo a passo. Ele é um programa antigo, no caso de 2011, porém ele suporta outros sistemas operacionais além do Windows 11. No caso eu uso o Windows 11, ele suporta o Windows 10, entre outros, além de suportar também no Linux, caso você use o Linux, beleza? Então acabei de fazer a instalação e coloquei ele para rodar o programa, o programa é bem básico e simples, então apertei em concordar, vai perguntar mais uma vez onde eu vou instalar e logo ele vai abrir ali para criar um link na área de trabalho e rodar o programa. Então apertei finalizar e ele vai pedir para você criar uma senha para poder acessar esse programa e conseguir colocar a senha em outras pastas, beleza? Então coloquei uma senha ali basicamente fácil, só para fazer uma demonstração aqui com vocês, coloquei a senha, apertei em OK e logo ele vai abrir o programa. Eu vou estar mudando a linguagem para ficar mais acessível para todos os inscritos, beleza? Então vou estar colocando em português e vai estar mostrando ali a linguagem mais fácil para a gente entender. Então a opção que ele dá ali é colocar a senha em um arquivo, no caso eu quero colocar a senha em uma pasta, eu vou clicar, vou selecionar a pasta que eu quero colocar a senha e vou apertar em OK e vou estar selecionando. Eu vou estar fazendo esse exemplo com duas pastas para que você tenha certeza que ele funciona em outras pastas além de uma só que eu vou estar selecionando aqui para vocês. Então selecionei esse instalador de programas que é uma pasta e apertei em OK e vou estar selecionando mais uma pasta para mostrar para vocês que ele funciona também, não em só uma e sim em várias. Então você pode colocar a senha em várias pastas que você quiser e acessar ela da mesma forma, beleza? Então coloquei em duas pastas diferentes e vou estar mostrando para vocês que enquanto ela estiver dentro desse programa, a pasta vai ficar invisível, beleza? Então se eu coloquei a pasta dentro desse programa, a pasta vai estar invisível. Então eu estou abrindo ali o download de onde foi que eu tirei a pasta para selecionar para colocar a senha. E você pode ver que são duas pastas de origem do download. Então apertei em tirar a senha e ele vai voltar justamente a ficar visível caso você não esteja utilizando o programa. Então basicamente quando você for querer ter acesso a essa pasta, você abre o programa e tira a pasta dentro do programa e ela vai ficar visível. Da mesma forma é você fazendo isso para colocar o programa em senha. Então você vai fazer o que? Vai selecionar a pasta e colocar em OK. Então a pasta vai desaparecer do acesso comum das outras pessoas. E como é que eu faço para ter acesso a esse programa? Simplesmente eu posso fechar e toda vez que eu abrir esse programa, o que vai acontecer? Ele vai pedir aquela senha que você cadastrou logo no início para entrar no programa. Então isso que é colocar a senha em uma pasta. Então toda vez que a pasta estiver selecionada por você dentro do programa, ela vai estar segura e oculta. E toda vez que você quiser acessar ela, você abre o programa, coloca a senha, tira a pasta de dentro do programa e ela vai estar acessível para você. Basicamente ali ele vai estar ocultando a parte que você quer dos outros usuários. Tranquilo? Então qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar gravando aqui para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraços!